Eu informo que o item de número 13 foi retirado de pauta pelo relator. Dessa forma, chamo o item de número 30, processo número 48500-003980-2003-12, alteração do cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné, otorgado por meio da resolução autorizativa número 2584, de 2010, a empresa Hidroelétrica Cachoeira do Miné S.A., localizada no município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Relator, diretor André Peptoni. Pela resolução 2584, de 26 de outubro, a Hidroelétrica Cachoeira do Miné foi autorizada a estabelecer-se como protom independente de energia, mediante a implantação e a exploração da PCH Cachoeira do Miné, usina que tem 16 megawatts de potência instalada e está localizada no município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Em 15 de março de 2012, a autorizada solicitou a alteração dos marcos do cronograma de obras da PCH, alegando que o atraso nas obras da usina ocorreu em razão de defasagem nos custos de investimento em equipamento, nos de aquisição de terras e nos custos ambientais, o que tornaram a remuneração do empreendimento, ou seja, a TIR, negativo. Em estado a se manifestar, a SFG o fez na nota técnica número 30 e argumentou que o cronograma vigente estabelecido na resolução original de outorga, ele está comprometido e desatualizado, impedindo o acompanhamento do empreendimento pela fiscalização, e argumentou que a autorizada não demonstrou factibilidade do novo cronograma. E por meio da nota técnica 360 de 2013, a SCG fez análise do assunto e recomendou o indeferimento do cronograma nos termos propostos pela autorizada. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de alteração de cronograma da PCH Cachoeira do Miné, matéria da competência da ANEL, do artigo 26, da 9427, do artigo 17, do decreto 2335, competência para expedir atos autorizativos. A procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constrante da resolução 2584 previa a implantação da PCH em 30 meses, com início de operação comercial em agosto de 2013. E de acordo com o novo cronograma, deslocou-se então o início das obras em 40 meses em relação ao cronograma original. A SFG e a SCG, as duas áreas técnicas da ANEL que opinaram no processo, recomendaram o indeferimento do pedido sobre os seguintes argumentos. Primeiro que as obras da usina não forem iniciadas, que não há recursos financeiros disponíveis para a conclusão das obras, que ainda, ou seja, o agente não conseguiu comprovar que tenha recursos financeiros para a conclusão das obras, não há parecer de acesso, nem contrato de uso do sistema de distribuição, os equipamentos e serviços não foram contratados, e não há contrato de venda de energia elétrica celebrado, e a dificuldade de sua obtenção, alegada pelo empreendedor, não constitui excludente responsabilidade. Embora os fatos narrados pela SFG e pela SCG impactem adversamente o desenvolvimento do empreendimento, entende-se que não justificam a conclusão a que chegaram as duas áreas, de indeferir o pedido de prorrogação do cronograma de plantação. Não se identifica prejuízo para o setor em atender o pedido de prorrogação, já que não há qualquer contrato de venda firmado, sobretudo no ambiente regulado. Assim, a prorrogação não traz prejuízo a terceiros. Além disso, verifica-se nos autos a existência de interesse autorizado em concluir o empreendimento, uma vez que a linha de transmissão de interesse restrito de 138 KV está pronta até a subestação da PCH Malagone, que fica a Jusante da PCH Cachoeira do Miné, que já foram adquiridas 57 hectares dos cerca de 492 hectares de terras necessárias ao empreendimento, sendo que os 57 adquiridos compõem justamente a área que corresponde ao canteiro de obras, ou seja, a área onde está a barragem, a casa de máquinas, a subestação, que foi solicitada a renovação da licença de instalação emitida em 5 de dezembro de 2008 e que foi formado o protocolo de intenções junto ao governo do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é a viabilização do empreendimento. Não se ignora a importância de que os cronogramas de implantação, uma vez fixados, sejam cumpridos. Contudo, o empreendimento, mesmo com atraso verificado, continua viável e o empreendedor está envidando esforço para sua conclusão. Desse modo, o deferimento da prorrogação do solicitado é a medida mais adequada ao caso, sendo pertinente que a SFG continue monitorando a implantação da usina, sem prejuízo a eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificados causa excludente de responsabilidade. Então aqui a gente traz o novo cronograma, onde o início da operação passa para outubro de 2016. A SFG apontou não haver ressalva quanto à execuibilidade da implantação do empreendimento, visto que o prazo para a realização das obras do cronograma proposto representa um mês a menos do previsto no cronograma original. Não foram encontrados registros de inadimplência em nome da autorizada ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controlidade e fiscalização da ANEL e também foi verificado que a composição da cadeia societária da empresa Cachoeira do Miné está devidamente preenchida no sistema de disponibilizado na página da ANEL da internet. E já foi dito que a ANEL vai continuar monitorando e que esse atraso, essa mudança de cronograma não permite o agente ou o excludente de responsabilidade. Isso aí ainda é objeto de fiscalização pelo atraso. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.39.80.2003, disto 12, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera o cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné, passando o início da operação comercial das unidades geradoras para até 30 de outubro de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclame que a editora decidiu por alterar o cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné, passando o início da operação comercial das unidades geradoras para até 30 de outubro de 2016. Próximo.